Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa terceira aula, mas antes de aprofundar nessa aula, eu vou falar bem rápido sobre o conteúdo da aula anterior, que foi sobre a diferença entre a mente inconsciente e a mente consciente. Então a gente viu que a mente inconsciente, ela representa cerca de 95% do nosso dia, segundo os neurocientistas, e ela vai armazenar nesse grande banco de dados as nossas crenças, os nossos padrões, os nossos hábitos, comportamentos, medos, traumas, enfim. Ela está sempre trabalhando, ela nunca dorme, e por isso que quando nós sonhamos, a gente entra em contato com o nosso inconsciente, e ela também entra em contato com o inconsciente de toda a humanidade, do inconsciente coletivo. E essa mente, ela não racionaliza, ela é subjetiva, ela não sabe o que é passado, presente ou futuro. E na verdade, ela só fica ali no presente, então tudo que ela vai absorvendo, ela vai dando como verdade. Já a mente consciente, ela representa cerca de 5%. Ela sim é uma mente racional, objetiva, analítica, crítica. Então qual é o maior desafio? Quando a mente inconsciente e a mente consciente não falam a mesma língua, fica muito difícil, e isso gera um esforço, um gasto energético muito grande, para cocriar e viver aquela realidade que você realmente deseja experienciar na sua vida. Então, conscientemente, se você tem aquele desejo de ter sucesso, mas lá no seu inconsciente existe uma crença de que você é fracassada, de que você não merece ter sucesso, ela vai tomar como verdade. Porém, a mente consciente, ela pode ser sim reprogramada. Então vamos lá para o tema de hoje, que é meditação. E qual é o maior mito da meditação, Michelle? Eu não consigo meditar, porque eu não paro de pensar. Mas gente, a meditação não é parar de pensar. A meditação é não alimentar esses pensamentos que vão chegar até você. É não se identificar com eles. Então, chega um pensamento, você observa esse pensamento, sente que ele aparece ali na sua tela mental e não alimenta ele. Então, ele vai embora. Vai vir outro pensamento, logo em seguida, e tudo bem. Você não alimenta esse pensamento e ele vai embora. E com o passar do tempo, vai existir mais espaço entre um pensamento e outro. E isso é se auto-observar. A auto-observação. Então, quando nós estamos meditando, nós estamos observando, entrando em contato com o nosso espaço interno, voltando-se para dentro desse universo maravilhoso, onde estão realmente todas as respostas. Você vai ficando cada vez mais consciente de si mesmo. Você vai entrando em contato com a sua verdadeira essência. Então, por que que a meditação pode te ajudar como um buscador de autoconhecimento, ou um profissional da saúde, ou um terapeuta? A meditação, ela vai te trazer mais interesse, mais presença. Você vai se tornar mais intuitivo ou intuitiva. Só de estar no momento presente, só de ter uma mente mais silenciosa, você vai estar ali. E existem pensamentos, mas você consegue estar no presente. Você consegue se conectar. E quanto mais você observa com essa conexão interna, mais você honra o seu espaço sagrado. Mais você honra a sua mente e o seu corpo. Lembrando que a mente, a emoção e o seu corpo físico, estão sempre todos conectados. E esse espaço sagrado, ele é um espaço de recolhimento. É um espaço de silêncio. E quanto mais você se ama fazendo esse movimento, saindo da zona de conforto, mais você consegue entregar o amor incondicional. Quanto mais você honrar esse seu espaço sagrado, mais você vai conseguir honrar o espaço sagrado das outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque você consegue ampliar essa conexão verdadeira com você mesma. No caso de buscadores de autoconhecimento. E para terapeutas e profissionais da saúde que usam esse tipo de técnica, você consegue ampliar a sua empatia com o seu cliente. E isso é fantástico. Assim, você consegue canalizar uma energia pura de amor incondicional. E entregar toda essa energia. Então, uma dica importante aqui. A mente, ela nunca vai resolver o problema da mente. E é por isso que é preciso aquietar-se, recolher, honrar esse espaço sagrado. Quanto mais você fizer esse movimento, mais você vai conseguir trazer a verdade para si mesma. Ou para o seu cliente. Porém, não crie expectativas em relação à meditação. Porque isso também é da mente. Então, apenas vai trazendo a meditação para a sua rotina. E quanto mais você viver a meditação, e a meditação, ela é natural do ser humano, o silêncio, o aquietamento também são. E é onde você vai estar mais identificado no momento presente. Mas, existem muitos tipos de meditação. Através dos japamalas, dos mantras, através dos tambores, dos sons. Da meditação guiada, da meditação em ação. E você precisa identificar qual é a melhor meditação para você nesse momento. Eu sempre indico começar com a meditação guiada. Que é uma meditação mais fácil e mais simples também. Então, agora eu vou falar de alguns benefícios da meditação. A meditação, ela vai te proporcionar foco, concentração, criatividade. Porque ela aumenta a sua criatividade. Ela consegue estabilizar o seu humor, as emoções, porque ela libera a serotonina. Ela fortalece o sistema imunológico e ela vai diminuir a ansiedade. Atenção, a depressão. E ela ajuda no combate da insônia. Então, a meditação é uma limpeza de dentro para fora. E aí, você vai sentindo. Qual é a meditação que você se identifica? A importância de meditar, entender que você está se tornando mais intuitivo. Onde você vai percebendo melhor as coisas. Porque você vai ficando no momento presente. Você vai entendendo além das suas máscaras. Das suas próprias máscaras. E você vai se amando mais. Você vai se honrando mais no seu espaço sagrado. E automaticamente, você faz isso com as pessoas aí da sua volta. E com os seus clientes. Então, essa foi a nossa terceira aula. E a próxima aula, eu vou falar sobre uma técnica muito especial. Que você pode fazer durante 21 dias. Ou até mesmo aplicar em cada início de sessão com o seu cliente. No caso de terapeutas e profissionais da saúde. Então, até lá.